Caralho, é isso aí, velho! É isso aí, cara! Tem que deixar aqui a mão pra botar. Coloca aí, coloca aí. Tá aí! Começou a sessão de humilhação, família. Vai! Caralho, família! Tem que fazer aqui, ó. Nossa, é louco, é isso? Ó, BPM tá bom pra vocês? Ah, irmão, não é isso, não é isso aí. Vou santificar esse bagulho depois. Tá pra tocar. Vem aqui. Mexa nessa tela aqui, ó. Vem aqui na BPM tocando. Quando ele põe roxa, quando ele começar a mexer nas edições, eu ponho, tá ligado? Enquanto ele tá tocando, é mais bonito vocês verem o piano aí, ó. Caralho, família! Nossa! Que cara aí! O que é isso? 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 A palhaça está falando, imagina o drop in the face. É, calma, aqui é só a delantia. É, fi. Usa Lótus Flute nesse beat É, o cara falou ali Usa Lótus Flute nesse beat Aí vai ficar pica, confia Tem os mano que manja Tem os entendimentos aqui, ajuda Ajuda aí tio Ah, é isso, trazer É uma passeada aí pra curtir o bagulho Ó o Barata, o Barata também faz as bases Ele também falou Melotron, Melotron Melotron é brato, eu não entendi O duplicado tem mais grave É, o resto tava duplicado por causa disso Tá ligado, família Deixa assim então Já tá aí com nós família Aqui ó, tá daquele jeito Já tava ali Tô escutando uns flow aqui de longe Já aí mano Os desenhos Caralho moleque O bagulho veio de verdade hein mano E aí E aí Se inscreva no canal. Eeeh, caralho, o cara faz o beat, o cara faz o flow, é, faz a ima logo aí então, foi só o susto, foi só o susto, foi só o susto, foi só o susto. E vai dropar agora? 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10